O que é isso? Eu acho bom, mano, mas tipo assim, num bagulho tranquilão mesmo, sem quais, 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 bagulho de traição, pra trocar ideia, mano, pra resolver qual vai ser. Eu vou com a rapaziada toda aqui, suave? Quer conversar no underground lá do Gera, mano, que lá é tranquilão? Lá não tem tiro e tal? Tranquilão, então. Se estiver pronto, me avisa que eu vou pra lá. Demorou? Valeu. Oi, moço. Fala. Salve, rapaziada. Salve, chuchu, chuchu. Vinha um pra reunião aí, mano, aqui. Tô ligado, tô ligado. Tá que de jeito. Defina, ô, rapaziada. Tudo bom? Perspectiva. Boa, salve. Visual. Pô, mas perspectiva é... Salve, chat. Eu não sou o chat, não, cara. Eu não sou o chat, não, cara. Salve, galera. Eu não vou até cachaça aqui, mano. Salve, rapaziada, beleza? Paz de Deus, mano, mano. Tira aí e põe a máscara aí, Bina. Ó, Jorginho. Pode ir, bom. Você tem que negócio pra resolver. Tá bonito, mano. Tu tá todo pesado. Aí, rapaziada. Caralho, tu cresceu, irmão. Casa aí, pô. A vontade, é a vontade. Certinho. Como é que nós vai resolver essa meta aí, mano? Eu vou te dar o papo, tá ligado? Eu sei que, pô, caiu a galera daí. Daqui também caiu a galera, entendeu? E querendo ou não... É... A gente não sabe quem caiu daí, quem caiu daqui. Vai ficar matando a pessoa repetida aí na pista e tal, entendeu? Quero formar uma conexão contigo e ver a melhor forma pra não resolver isso aí, mano. Porque como? Do jeito que tá, os caras daqui tão escaldadão. Eles tão com medo. Tipo, eu falo pra não matar, mas eles tão com medo de do nada morrer. Aí chegam os caras que do nada matam eles e eles acham que é você. Sendo que às vezes não é vocês, não tem como nós saber. Tá ligado? Eu queria ouvir tua opinião aí mediante as ideias pra ver o que é que nós faz, mano. Cara... Eu vou te passar uma visão que na minha concepção pra resolver isso aqui só tem um jeito, caralho. Ou a gente alinha essa porra aí pra resolver essa porra de forma justa no tete. Ou então vai ficar essa porra aí. Vai morrer um por um, vai ficar... Sequestra daqui, sequestra dali, escolacha aqui, escolacha ali. Não vai ter muito o que fazer. Vai ficar uma lenga-lenga, tu acha? Pois é. Resolvendo o tete que tu propôs aí o que, mano? Não, sincero. Uma guerra mesmo, então? Ah, sincerão. 30 a 30. Consegue mandar fechar o norte sem... Isso aí tu consegue fazer sem a polícia subir? Consigo, consigo. Isso aí tu consegue fácil, né? É, você dá um jeito. Fica tranquilo. Entendi. Quer fazer isso pra quando, então, essa guerra, mano? Então. Aí que tá. Eu acho que eu só vou conseguir de forma que eu não fique desfalcado quarta-feira. Entendi. Tipo assim, o que dá pra fazer é o seguinte. Entendeu? Nós entra no teu contingente, pô. Tá em 15, nós vai em 15. Tá em 20, nós vai em 20. Entendeu? Até pra você não ficar num contingente ruim. Pegou a visão? Eu entendi. Eu entendo. Eu entendi. Só que pra mim vai ficar bem ruim. Quarta-feira não tem um teclão. É muito ruim, mano. Tipo. Não, vai ter. Acabou isso. Já acabou isso. Já tiraram isso. Acabou isso. Já atualizou já. Acabou, acabou. Sim. O bug se resolvido. É verdade. Eu acho que é a melhor forma, entendeu? Quarta-feira, então, é a melhor forma. Ah, quarta-feira. À noite. Pode escolher o horário aí. Tudo faz. Entendi. É... Eu só queria ver contigo o seguinte. Duel. Ah. Vai usar ou não vai usar? Ué, nós tem um L. E tu, o que que tu tem aí? Talvez tu propôs tirar algo forte que você tem pra eu tirar meu L e a gente negocia, mano. Tudo é uma negociação, entendeu? Não, se você... Então, se você for usar o L, não tem problema nenhum. Eu vou correr atrás, tentar alugar um de alguém aí que tem. Sei lá, mano. Vou dar meu jeito, tá ligado? Eu quero o negócio, porra, certinho, irmão. Entendeu? Não tem disse-me-disse. Se você quer se virar pra mim e falar assim, ó, são dois blindados, são dois blindados pra cada lado. Aí o L, é o mesmo L pra lá, é o mesmo L pra cá. Eu quero o bagulho assim, meu irmão. Sincero. Ou então sem L nenhum, porra. Vamos sem L, irmão. Eu não vou de pilantragem, não. Vamos fazer o real test de sujeito homem, entendeu? Só que eu quero que tu também colabore da tua parte, que o que tu tiver que seja vantajoso pra você, tu também não abusar. Não sei, mano. Tipo assim, tu vai usar veículo de estado, não? Ou só o teu... Não. Nada. Não vai ter arma de estado, não vai ter veículo de estado, não vai ter nada. É tudo por... Não vai ter nem de serviço. É, pista. Entendi. Você por você mesmo, Fé. É isso, caralho. Entendi. Vou escutar um pouco da minha galera aí, se tu quiser escutar um pouco da tua. Cinco minutos eu volto aqui. Vou no caixinho. Tem algum lugar pra eu me preocupar com a minha rapaziada aqui? Ou escutou-me lá? Eu quero que você, cara. Eu comprei esse e esse aqui no... É isso, deixa eu fugir. Aí, mano, mano, sincero, Fé. Vamos pro L pra quê? Viado, se nós ganhar com L, vai ser como se não tivesse ganho e os caras vão chorar infinito. Ele tá com L. Dá uma capacetada na cara dele, Fé. Vou lá pro outro lado, cara. Eu achava que era bom ter um limite blindado. Aqui? Você vai ter 30 blindados. Não, não. Nós tem um blindado muito mal, Fé. Nós tem conta. Vem cá, calma, 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 calma. Olha só, só, só. A gente não embolar, mano. Olha só. Perante a carga que eu falo, a gerência fala, depois os demais aí erguem a mão pra falar. Correto? Certo. O que eu acho aqui é o seguinte. Blindado pra nós é o de menos. Entendeu? Como é pra quarta-feira, a gente consegue, irmão, pedir blindado de qualquer facção. Temos os nossos ainda. Entendeu? O problema que temos é, sem dúvida, essa guerra aí que vai ter é uma das guerras mais difíceis pra nós, pelo fato dos caras serem polícia, entendeu? E boa parte da unidade do Corey, que é uma galera que troca tiro o dia inteiro na rua, tá ligado? Vão estar nessa guerra. E querendo ou não, os caras têm uma tática boa e são experientes. Não é burro que nem o Reg, que nem as outras facções aí que não vou citar nomes, que nós já ganhamos guerra. Entendeu? Então eu vou precisar que todo mundo aí dê o melhor de si. Entendeu? E o que vocês queiram que eu peça pra eles tirarem ali e tal, que seja muita vantagem pra eles, talvez uma parafal, não sei. Entendeu? Só solta na roda que lá eu dou essa visão pra ele. E da mesma maneira que eu tirei o L, eu espero que ele tenha uma boa atitude do outro lado e tire o que também nós não acharmos bom. Fechou? Gerência quer falar ou não? Mano, eu acho que tipo assim, só a parafal é aquele anão lá, mano, que é foda. Se deixar um anão no blindado, é impossível matar um anão, mano. O anão tu acha que é um problema, então? Aham. Muito? Nesse dia aí, não sei, tem que dar um jeito nesse anão aí. O anão consegue fazer um bait absurdo, não vai tomar tiro até o outro lado da cidade e não vai morrer. Ou manda botar uma mufadinha pra não sentar. O anão, ele sai do cover do blindado pela roda, filha. Dezessete meses. E a parafal também. Fala-se, merda! Saudade, irmão. Porra, pior merda que era a tua vida foi ir pra Portugal. Dezessete meses de namoro só na Twitch, amor. Entendi. Então, o papo é o seguinte. Anão e parafal só. O que o Carioca falou foi o quê? Deram um bagulho aqui e não escutei nada. É isso mesmo, mano. É parafal, cara. Parafal. Tá. Veículo, tudo, nós tá de boa, né? Eu acho que dois blindados pra cada lado, padrão. É melhor ele tá o blindado, porque senão vai ficar uma disputa de blindado, tá ligado? Vai demorar muito a nerdice do caralho. Eu acho que disputa de blindado, a guerra é mais rápida do que... Galera, fala aí, Tuga. Eles têm um blindado demasiado roubado. Aquela âmara lá, como é que é? Aquela porra, aquilo não leva tiro não, viado. Vocês estão esquecendo isso. Qual blindado? É uma que o Fefe às vezes anda, viado. É uma âmara... São 13 tiros igual o meu ou é diferente? Não, é full ferro. É full ferro, aquela porra. Você lê da polícia, não é não, Tuga? Não é não. Não é não da polícia. Voltei, voltei, voltei. Ele tá falando do Kuruma, pô. Mas provavelmente os caras não usaram. Amarote? É parecido à Kuruma, mas é tipo... Não é nacional, não, viado. É os do patrão, não. Os do patrão. É, isso aí que ele tá falando. Não, não, não é esse, não. É um tipo de jipe, viado. Full parê. Eu já vi o Fefe. Eu já vi o Fefe. O Fefe, o Baiano e o... Ah, tá. É que era do Marcinho, era do Marcinho. Não, não, é o outro. É do reggae, é do reggae. É dos caras do reggae. Não, mas não é do reggae, é do Johnny Braves. Não é, não é. É como se fosse um jipe, mano. É aquele lá. É a Hammer, é a Hammer. É a Hammer aqui. Ah, a Hammer! É só conversar com o Johnny e a gente pega esse mercado primeiro, mano. É, a gente já tem que ligar pro Johnny. Liga daqui, cara. Tá com a visão? A gente paga pra eles não liga, gente. Johnny Braves é o quê? A gente não vai... A gente não vai usar... E vamos ter? Isso. Eu pago pra deixar na favela, porra. 4029 o número dele aí. Qual é o nome do carro? Não, se tá alugando, usa, porra. Fala, fala que a gente quer todos os carros deles e todas as motos. Pra... 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 Ah, boa. É todos os carros blindados. Todos os carros blindados e todas as motos, mano. Toca quieta, droga pra ele por causa disso tudo aí, pronto. Já pago. Mas esse Neto Mineiro é todo problema, não. Mas relaxa, porra, porque já tirei dois caras, porra. Sim, sim, mas... Não, eu só tô a dizer porque é... Mano, é o blindado mais roubado que tá aí, já fica confirmado também. Não, 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 não. É isso, então? Tem mais alguma coisa, Anão? Vai ficar em dois blindados cada? Tá. Sugestão, então. Dois blindados, o restante moto, tirar o anão e a parafal, é isso? Não. Em troca, nós tiramos o helicóptero. No helicóptero. Tá. Mais alguém quer falar alguma coisa, Anão? Vamos amassar, pô. Tá. É isso. Deixa três blindados, cara. Quatro, quatro, quatro. É, então, é isso que eu ia pensar, é tipo... Cara, blindado não compensa e quatro não blindado, mano. Então, e deixaria dois em cada blindado. Três, três, três em cada blindado. É três, é três, é três, é três. Dois, três em cada blindado e três blindado. Bora pra cima, então. Bora, 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 bora. Bora, ó. Mano, a gente... Jogo do Flamengo, pai. Jogo do Flamengo, quarta-feira, meu nó. Olha só, quarta-feira vai ser amanhã, amigão. Olha só, eu deixo esse jogo por causa de você só, cara. Por causa de tu, mano. Mas amanhã não dá. Então, quarta-feira. Amanhã tem nível da vovó. Corta, 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 corta. Foi quarta-feira, geral dá. Agora vai perder mesmo, vai, vai. Vai, vai. Geral, geral, não dá. Cala a boca, cala isso, tá maluco, cara. Quarta-feira, geral dá, né? Dá, vai. Maoria. Maoria. Pinto dá, ó. Pinto dá. Não, não. Pinto entra. Pinto dá. Tem o... Coisa. Calta, porra. Uma faltinha só, cara. Aí, Pinto. Aí, Pinto. Vai pagar minhas contas, rapaz. Cara, eu vou te dar uma parada que você não tá podendo fazer há muito tempo, cara. Relaxa. Aí, Pinto. Caralho. Aí, Pinto. Não, mas se for devolver, devolve agora, então. Vai. Eu quero mesmo. O filho é o que eu tô falando. Não, devolve agora. Não sou eu. Devolve agora. Falou, faz. Falou, faz. Mas na guerra, na guerra, ele vai estar, porra. Eu tenho fé, cara. Ô, rapaziada, ô, vamos focar em blindado, é... Pega a visão. O que eu acho melhor? O que eu acho melhor? Eu acho melhor dois blindados ou três pra cada lado. Dois. Não, dois. Dois. Eu vou te falar. Só do zoom. Só do zoom. Então, foda-se, mano. É, só do zoom. Só do zoom. Pô, faz o seguinte. É, só do 0-1 blindado, mano. É boa, né? Na moral. Porque, mano, se liga... Mas eles vão focar, mano, blindado. Então, mas se liga, com dois blindados, mano, vai demorar muito, mano. Porque, tipo assim, o blindado que vai fazer na frente, tá ligado? Vai tomar tiro, vai voltar só beitando, tá ligado? Bota só um blindado que é o 0-1 e ele nunca vai fazer o beit o 0-1, tá ligado? Porque ele não vai cair de frente logo, cair de cara. Então, mano, bota só um blindado, é melhor. Um blindado, foda-se qual seja, né? Não, bota um blindado e só o 0-1 tem que tá. Calma aí. Vamos... Eles têm Durango? Não, como assim o 0-1 tem que tá? É ser zoado, cara. Se eu quiser ir em outro lugar... Tô brincando, cara. Falei gastando. Que viaja essa? Ó, quatro... É, blindado em quatro lugar. Porque tem um de seis, se eu não me engano. Cara, nós temos Meca, Durango e Q8. A Durango parece, Durango é melhor. É, bota Durango todo mundo. É, eu acho que eles têm Durango também. E seguinte, save one after the F. Fechou, amigão? É, não vem brisar nesses bagulho não, então. É, não vem se identificando, se identificando, tá ligado? Não, é... É, na moral, olha só, é verdade. Tá bom, tá bom, isso não é multineuco, né? Porra! Não, 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 não viajo. E a roupa mesmo, olha só, a gente vai de safadaço. E não é pra você ficar bonizando a gente pra ronchar, pelo amor de Deus, é pra deixar de jogar solto. Cara, pelo amor de Deus, cara, vocês não... Porra, a gente não tá reunindo aqui, vamos falar comigo, não, eu sou filho da puta. A gente vai de safadaço. E eu comecei a mover, eu comecei a mover. Se não, já sabe, se não, já sabe, curra. Calma, vamos aqui, vamos ao bagulho. Nossa roupa toda preta. Mochila da Espanha. Não, sem mochila. Essa mochila dá pra ver da casa do caralho, porra. E daí? Pode vir quente, vem quente. Não, todo de preto, dois blindados, sem L. E mochila da Espanha? Sem mochila. Tá, porque então, cada um tem que botar uma mochila. E Robozona, vai decidir quantas Robozona. Não vai fazer guerra de mochila, não. E Robozona? Por favor, Robozona é a vontade, mano. É a vontade, não? Não, Robozona, nós já tem aí. A gente vai ter, tem várias, porra. Mas eu tenho umas seis mais, tá? Que isso, é o Cebola aqui? É o Pabllo, igualzinho, Robo, não é? A voz dele é idêntica, mas ele é idêntica. Na moral, na moral. Opa, ainda. Ele tem a casa movimentada. Foca, foca, foca. Ah, que acorda aí. Foca, peça só. Nossa, foi bom. Então, vamos lá. Dois blindados. Um só. Um só, mas não. E aí? Não sei se faz mais nada. Não, não queria um só nem ferrão, né? Não, então dois só. Não, é, o combinado não sai caro, galera. O máximo dois, um máximo. Tenta um, no máximo dois, pô. Tenta um. Olha só, não, fala assim, fala assim, ó. Um blindado só. Se ele falar um é pouco, a gente fala, dão dois, então a gente fecha nisso. Acabou. Nem eu, nem tu, dois. Nem eu, nem tu, dois. Tá, moto à vontade, sem L. Porque o L vai dar do de cabeça. Sim, eu vai. L é. L é. Cala a boca da rima, porra. O azul dirige mesmo, né? Cara, não vai... Que isso aí? Na parada que eu discuti aqui, cara. Porra! Tô zado, tô zado. Deixa essa parte comigo. Sim, foi. É só o D3, vai ser mix no CS depois? Caralho, o da hora, hein? O Maquilma no CS, o papo reto no CS. E a última mão na vida real. E se quiser tem Valorant também. Valorant, porra! Não, cara. A parada é a seguinte, o que eu tô pensando aqui é... O que vocês acham desse Rocket League, de ficar batendo o carro? Não, esse pode ser muito ruim. Mas vai ter, vai ter, vai ter. Mas olha só, se a gente proibir isso aí, alguém vai acabar fazendo, vai dar... É, vai ter, vai ter. E é o jeito de parar o blindado, mano. Libera que dá pra jogar dentro do posto. Explodir. Eu não acho isso maneiro, mas é só uma parada que eu posso ver depois disso. Ô galera, é o seguinte, eu vou... Vou startar uma corrida e vou jogar perto do blindado dele, você achou? É 4k garantida por 1. É, já tô te mandando, pô, já tô querendo mais te mandar pro caralho. Me dá só esse motivo aí que já vai ser maneiro. E se eu sobreviver, e se eu sobreviver, esse que é minha casa? Os caras tá vindo lá. Caralho. Já acabou o 5k. Esse negócio de Rocket League aí vai ter que ser, mano. É, todo mundo vai ganhar ação. Vai ser blindado pra caralho na favela, tem o meu tempo. O Shaq também tá blindado, né? Ele é blindado, pô. Não, pô, carico. Eu vou te dizer aí, é, foda-se. Não, tu não vai... Não, eu vou dar aquela que estranha, tá bom, ferrão. Não, x3 bala aí, não, pai. Essa guerra vai ser uma das mais difíceis, porque os caras da PM são muito sagar, babou de guerra. E aí, olha... Tá movimentado aqui, gostei, pô. Reuniãozinha, galera, e aí, suave? E aí, caramba, e aí, caramba. Eu tente ligar pra não tava aí, caralho. Fui descansar, voltei, acordei agora aqui, barulho, né? Não, achei a gente chegando aqui. Vamos lá. Barulho, né? É, vê se fica de boa pra vocês. Vou escutar você e depois eu falo aí, demorou? A gente chegou aqui na conclusão de dois blindados. A roupa, obviamente. Vocês vão com uma roupa padrão, eu vou com uma roupa padrão. Acho que a nossa roupa vai ser toda preta mesmo. Vocês vão com a roupa de vocês, padrão de vocês aí. Tá. E é isso. Acho que não tem mais nada. Tem mais alguma coisa? Gostei. Não. Tá. É isso, é isso. Qual foi, mano? Não, cara, que era um blindado, eu falei dois, cara. Ele é muito burro, cara. Então, é que a sugestão que eu ia falar é exatamente essa, tá ligado? Blindado? Não, ia falar dor blindado. Aí tu falou, eu só fiquei quieto ouvindo. Dor blindado, entendeu? E aí, como nós tirou o helicóptero, a gente queria que, sei lá, talvez se o anão fosse, botasse uma almofadinha dentro do carro aí e tal, porque senão ele vai ficar tomando tiro pelo norte todo e baitando nós. Eu não coloquei o anão, tá ligado? Mas ele quer muito ir. Então, talvez tenta botar uma almofadinha dentro do carro pra ele, pra ter um anão pra cada lado. A gente não tem anão, a gente não tem anão. Nada de anão pra cada lado. Trinta e meio cada lado. Se o anão não vai, o anão não vai. A gente não tem anão, tá ligado? Se ele tá centímetro, põe ele na moto. Não é, 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 ele é, o anão é muito roubado mesmo, mano. Fica zoado dentro da moto. Então, se for o anão, botar uma almofadinha aí e também queria ver sobre a parafalma, tá ligado? De ir com a SIG aí ou com outro armamento. Não, tio vai de parafalão. Não, tio vai de arma normal. G3, SIG, sei lá. Eu vendo, hein? É isso, então? Fechou? E referente a contingente, vocês vão estar enquanto quarta-feira aí? Quer fazer quanto? Trinta. Trinta? Caso aqui tenha, sei lá, vinte e cinco, posso complementar com os moradores que são daqui, mano? Que pode, e vice-versa aqui. Visão, suave. Só para a roupa, ô, Gagão. Mano, a roupa, a gente vai com essa roupa aqui minha. Certo. Entendeu? E eu acho que a roupa de vocês toda preta, mano, acho que tipo, é muito vago. Se der para, sei lá, qualquer detalhezinho, mano, talvez aquele colete que o Fefe usa, só que o marrom, sei lá, mano. Resolve, essa aqui, ó. Não, que mochila, cacinha, mano. Isso aqui é exaustivo. Não, 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 não. Só para não ser furo pretão, tá ligado? Não, estou no rosto. Qualquer um na cidade pode ser aqui, tá ligado? Eu vou mandar um kit, eu te mando. Fechou, mas a nossa roupa vai ser essa aqui minha. Só, o que pode mudar talvez é o boné, só e o óculos, que é dos outros aí. Mas a roupa do meu pescoço para baixo é essa aqui. Suave. E a cor dos carros? A cor dos carros é verde escuro, tipo a cor daquela roupa pola do cara ali, ó. E o nosso preto? Preto suave. Vocês podem botar roxo, não, mano? É, então, alguma cor diferente. O preto é muito neutro. É porque preto é uma cor que não é cor, não sei se deu para entender, velho. É foda. Tem uns caras que fazem rota que vai estar de preto. Eu vou definir com eles, então. Não vou decidir sozinho, não, e passo para você. Define só a questão da roupa de vocês e da cor do carro referente a blindar, o tamo alinhado é E2 e o anão também tega. É, é isso. É isso. Suave? Quarto horário a gente vê depois, mas à noite. A partir das nove, pode ser? Por mim, quanto faz? Então, a gente vê algum horário e a partir das nove a gente troca essa ideia um pouco antes. Demorou? Demorou, pô. Mais algum bagulho ou não? Até não, pô. Vem se o melhor aí já era. Quer apostar um milhão aí por fora? Uma milha? Tu quer botar uma milha? Ué. Fora? Eu boto, pô. Não é um meio pouco. No caso, fora nem é fora, lá fora não. Porque lá... Não, lá, calma aí. Lá fora, lá fora eu não tenho um milhão, não. Aqui na cidade, pô. É no pico. Aqui na cidade. Por fora é guerra. Por fora é cinquenta mil, né? Por fora é cinquenta mil, não é? Por fora não tem. Já querem deixar na mão aí da caixa de aposta aí, rapaz? Não é nada. Tu é o que, meu irmão? Pode deixar aí. Pode deixar com o Caio Bahia, ó. Quarta-feira, brota eu e tu e nós faz isso então, mano. A gente vem aqui e deixa com eles. Pode ser, pode ser. Um pouco antes de nós vem, depositando o pix deles. Fechou, fechou, fechou. E eles pagam. E eles pagam, é isso. Boa, boa. Ó, o blindado. O blindado de quatro lugares, beleza? Quarta-feira, eu vou adorar assistir isso aí, mano. Vai ser bom essa briga aí, viu? Blindado de quatro lugares. Não, são dois blindados, pô. Não, de quatro lugares. Cada um de quatro lugares. Não, só pra deixar alinhado. Só pra deixar alinhado, meu irmão. Não, também não tem, vai ter que alugar com o Johnny Brown. Mas tem um de seis aí, pô, que eu fiquei sabendo. Tem blindado de seis? Tem, tem. Tem, tem. Se Antônio é uma pica, velho. Já vi, já, na rua. Se Antônio é uma pica, velho. Não, não, mas vamos deixar isso. Quatro-quatro, beleza? Tá alinhado essa porra? Aperta a mão, aperta a mão. Quatro lugares. Não quer dizer que não possa ter dois na mala, né? Os dois na mala pode ter, foda-se. Os quatro assentos, vocês estão dizendo, né? Quatro cucu no carro. Não vai ser? Quatro. A ferra. Demorou? O que que tu falou aí, Neto? Se der pra repetir, tava vendo sobre a comida que tá chegando aqui, mano. Maui. Era, era, porra. Só o final, só, só o final. Dois carros, cara. De quatro assentos cada um, entendeu? Sem ter carro com seis lugares. Carro de quatro lugares, entendeu? Entendi, porra. Mas aí nós tem um L, nós não vamos usar. Nós tem um carro, querendo ou não, tá ligado? É uma regalia nossa ali que a gente coisa, nós não vamos usar. Mas tá suave, mano. Só bora, vai, bora. Tá, tega. É isso. Vou aceitar aí, ferro. Fechou, caralho. Tô ansioso. Quarta-feira. Tá, a gente vai alugar um telão pra assistir aqui do cofre. Eu também tô, cheia de ansiedade. Beleza, cara. Se tu achar alguém pra assistir isso aí, bora ver se vai ter alguém. Fech, então é isso. Todo mundo em alta. Claro que tá isso, mano. E aí, Fech, então é isso. Valeu, valeu. Dá-lhe, pj. Bora. Vai tá o gag, velho. Vai torcer pra quem ganha. Tchau. Tchau. Tchau.